Eusita procurou o Ministério Público para ter orientações sobre a participação em um concurso público. A surpresa veio quando ela foi atendida por uma intérprete de Libras. Eusita é surda e, assim como ela, pessoas com deficiência auditiva passaram a ter maior acesso aos serviços do MP. A atuação do Ministério Público é trabalhar pela inclusão. E o que é trabalhar pela inclusão? Nós sabemos que existem na sociedade muitas pessoas que possuem algum impedimento. Um impedimento de longo prazo, seja ele de ordem física, intelectual, sensorial, e que merecem participar de forma ativa e plena da sociedade. Mas encontram obstáculos. E esses obstáculos têm que ser superados. No caso das pessoas surdas, um grande obstáculo consiste na comunicação. Então, por isso que o Ministério Público, hoje, adquiriu essa profissional para nos auxiliar no atendimento a essas pessoas. Com a presença do intérprete, o promotor de justiça recebe as demandas e realiza até audiências, garantindo que a justiça esteja acessível para todos. As pessoas com deficiência também têm suas demandas. Então, elas devem sair de casa, ir até as instituições, adentrar os órgãos públicos e se sentir acolhidas para trazer as demandas. Sendo elas procedentes, alguma providência será tomada. Mas o que não pode ser negada a ninguém é o acesso à busca de algum direito, como todas as pessoas. E as pessoas com deficiência têm que ter essa oportunidade. Desde que o atendimento passou a ser ofertado, as demandas de pessoas com deficiência auditiva aumentaram. O serviço, que também é ofertado com o uso de ferramentas tecnológicas e da internet, tem chegado às promotorias de justiça de todo o Estado. A gente faz via WhatsApp mesmo, tem um sistema no WhatsApp que você faz uma ligação por meio de vídeo. Então, a gente faz essa ligação via web e eu consigo conversar com ele normalmente como se ele estivesse presente aqui na minha frente. Então, assim foi feito tanto com quem é fora do Estado, como aqui dentro do Estado. Então, aqui dentro do Estado, já chega a ter mais de 300 surdos para uma demanda, ao qual eles estavam se inscrevendo numa seletiva e eles precisavam de orientação. E, infelizmente, o órgão não havia fornecido orientação para eles. Janaine também nos auxiliou na conversa com Eusita, que nos confessou as inúmeras dificuldades que encontra no dia a dia para ter acesso aos muitos serviços. Quando eu vim a primeira vez aqui no Ministério Público, eu, como surda, fazer uma reclamação que antigamente não tinha, por questões de faculdade, entre outras coisas, médico, banco, não tem. E a gente se sentia meio perdido, faltava aquela comunicação. E eu tinha que vir no Ministério Público para fazer as minhas reclamações e ir atrás do meu direito. Então, eu me sentia como se estivesse vazia, prejudicada antigamente. E onde que eu iria recorrer? Então, era algo muito ruim. Então, muitas vezes, a gente até desistia de fazer e ir atrás dos nossos direitos. Então, agora eu me sinto como emocionada. Saber que tem um intérprete num órgão como esse, que eu vou ser atendida, que eu vou ter comunicação, é algo que facilita a minha vida. Então, mostra que vocês realmente têm acessibilidade. Implementar todos os requisitos de acessibilidade e, assim, efetivar os direitos fundamentais, aplicando os princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana, é uma das prioridades do Ministério Público de Mato Grosso. Todas as matérias, vídeos e transmissões ao vivo do Ministério Público de Mato Grosso têm acessibilidade com a tradução por intérpretes de Libras, como este vídeo que você está vendo aqui. É a Raquel, uma de nossas intérpretes, que neste momento faz a tradução do que eu estou falando. É um avanço muito grande e eu vejo que é uma porta para que outros lugares também abram esse caminho e permitam que eles tenham o mínimo de dignidade, que o mínimo de dignidade é a comunicação. Então, eles vão ir num fórum, ir num hospital, ir num banco e saber exatamente o que eles vão fazer ali, porque vai ter alguém para comunicar com eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto